Olá a você que acompanha o Portal Norte de Notícias, vamos falar de futebol feminino. Pelo menos 15 das 23 atletas do clube 3B, um dos maiores do futebol do Amazonas, testaram positivo para a Covid-19. A informação foi passada pelo fundador e presidente do clube, João Bosco Brasil Bindá, que foi o primeiro infectado. O clube é o representante oficial do Amazonas na série A2 do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, exibiremos aqui no portal uma entrevista exclusiva com o presidente do clube. Para mais detalhes sobre essa notícia, basta clicar no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.